Seja bem-vindos a mais um vídeo. Os novos desafios da semana 9 já foram lançados. E eu vou vos ensinar a concluir aqui este estágio de três. E o primeiro é dança em um relógio de sol. Ora pessoal, o sítio onde nós vamos ter de dançar é aqui. Ao lado aqui deste pequeno lago. Em cima desta montanha. Eu penso que dá para dançar em qualquer sítio em cima da montanha. Desde que estejamos em cima eu penso que pode ser em qualquer sítio. Aqui no meio. Exatamente. Aí está a missão feita. Vamos então para o segundo estágio. Ora, o segundo desafio é dança em cima de uma xícara de café gigante. Está a estágio número 2. E está aqui. Que é onde eu vos vou mostrar. Ora pessoal, o segundo sítio. Se fica exatamente aqui ao pé da carteira. Na parte de cima. Vocês têm aqui uma xícara gigante. Eu recomendo para este vocês apanharem um avião. Para vocês caírem mais em cima. Ora, e o que eu tenho de fazer é saltar. A xícara está aqui. Tem aqui uma guitarra. Tudo. Nós caímos aqui. Basta dançar. E está o segundo estágio feito. Ora, e finalmente o último estágio. É dança no alto de uma cabeça de cachorro de metal gigante. Ora pessoal, o último sítio se situa-se aqui. Ao pé do cruzamento da sucata. Mesmo aqui à entrada. Vocês só têm de pousar aqui em cima. Eu penso de não estar aqui ninguém. Ok, está. Não está a disparar. Ok, vocês estão aqui em cima. E está a missão feita. Já sabem pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, subscrevam o canal. E até ao próximo vídeo.